Como o bacharelado interdisciplinar foi criado para ser a primeira etapa de estudos, cabe perguntar então qual é a segunda etapa. Então, a segunda etapa é exatamente o CPL, o curso de progressão linear. Esse curso tradicional que a universidade já oferece há muitos anos. Então, depois de concluir o bacharelado interdisciplinar, o estudante pode optar por ingressar em algum dos cursos de progressão linear que a universidade oferece. Todo ano, pelo menos, 20% das vagas de cada curso da universidade são reservadas para diplomados em bacharelado interdisciplinar.